Música O SENAC Lajeado está com inscrições abertas para os cursos do Pronatec. As aulas iniciam este mês. As inscrições para os cursos do Pronatec, em que as aulas ocorrem no SENAC de Lajeado, podem ser feitas nas Secretarias de Assistência Social de Lajeado, Teutônia e Encantado. A diretora do SENAC, Etienne Zambuja, cita os cursos oferecidos. Por meio do Pronatec, que é o então Programa Nacional de Incentivo ao Ensino Técnico e Acesso ao Emprego, nós temos hoje cursos gratuitos ofertados aqui em Lajeado, com formação para recepcionista, montador e reparador de computadores, atendente de nutrição e auxiliar de recursos humanos. E nós também temos turmas abertas para Encantado, curso de cuidador de idosos, e em Teutônia, de garçom e auxiliar de cozinha. Além dos cursos do Pronatec, o SENAC ainda está com as inscrições abertas para outros dois cursos. Bom, o SENAC ainda tem algumas vagas do curso técnico em administração, que inicia na semana que vem. Tem sido sempre o nível técnico bastante procurado, a gente sabe que existe aí uma grande oportunidade de trabalho e necessidade de profissional com essa qualificação no mercado. E também, para a semana que vem, a gente ainda tem algumas vagas de cursos de inglês. Também é um outro requisito, esses dois fazem diferença depois, né, na questão de colocação de mercado de trabalho, questão salarial, enfim, são cursos bastante valorizados. E no próximo dia 10 de abril, ocorre a primeira edição do ano do evento Beneficente Pratas da Casa Acústico. No palco do Sesc, estará a banda Cupim no Teto, a partir das 8 da noite. O ingresso é um quilo de alimento não perecível, em prol do programa Mesa Brasil. A promoção é da Rede de Áudio, Comunicação, Rádios Light FM, Sorriso FM e Sesc Lajado, com apoio da Emi Sommer, Mas Up, Jornal e TV Informativo. E a terceira edição do Jogo Pela Vida, uma promoção do Hospital Bruno Born de Lajado e da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, será neste sábado, às 18 horas, como preliminar de Lajadense e Novo Hamburgo, que inicia às 8h30 da noite, no Estádio Alviazul. Em caso de chuva, o Jogo Pela Vida será cancelado. Este ano, a partida será entre equipe do Hospital Bruno Born e transplantados, versus autoridades que apoiam a causa, com a participação de ex-atletas do Grêmio Internacional e Juventude. E agora é a vez do comentário do advogado Edson Kober. Olá, amigos. Entrou em vigor no dia de ontem as novas regras para os empregados domésticos. Estas estendem os direitos já gozados por todos os trabalhadores regidos pela CLT aos empregados domésticos. Até hoje, os trabalhadores domésticos não tinham direito a salário mínimo, mas tinham jornada de trabalho fixa, o que, a partir da nova lei, passa a ser também de 44 horas semanais. Não tinham ainda fundo de garantia e seguro-desemprego, entre outros. Passam a ser proibidos a ex-trabalhadores a diferença de salários, por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil, a discriminação salarial ou de critérios de admissão de pessoas com deficiência, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e qualquer tipo de trabalho doméstico a menores de 16 anos, exceto em condições de aprendiz. Algumas destas normas passam a valer imediatamente, outras ainda dependem de normatização, o que, segundo o ministro do trabalho, será apressado à sua implantação, muito provavelmente para os próximos dias. Olha, talvez alguns estejam apreensivos com a introdução de novos direitos aos domésticos, logicamente pensando na elevação dos custos que isso acarretará. Mas, cá entre nós, não é justo que esses trabalhadores continuassem a ser tratados de forma diferente quando a própria Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Penso que, embora com atraso, finalmente se corrigiu um erro histórico. O empregado doméstico sempre foi um trabalhador como outro qualquer, que merecia todos os direitos dos demais trabalhadores. Talvez esse ainda era um resquício da época em que a trabalhadora doméstica era uma escrava, que tinha a obrigação de fazer tudo e estar à disposição do empregador o tempo todo sem receber por isso. Foi uma luta e uma conquista de longos anos. Acho que ultrapassamos um degrau na discriminação. Parabéns ao Senado Federal. Parabéns a todos os trabalhadores domésticos. Até a semana que vem. É com você, Rita. Obrigada, Edson. E até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui. Confira nossa programação também no site. tvinformativo.com.br Até amanhã. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóveis e escolha o request. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas.